Eu vi o dia clareando Sem medo, já tava me arrumando Meu salário mínimo já tava condenado Coisas que eu comprei no fim do mês passado Vivi no ponto esperando Talvez o melhor dia do ano Querer tudo o que eu via vendendo na TV Um ser escravo do sistema e do poder Você é muito mais do que o mundo pode ver Libere os pensamentos, mude o vento Corra contra o tempo O dia tá lindo As coisas vão mudar É como o dia de domingo Tempestade vai passar Te vejo lá no pódio Com o primeiro lugar O dia tá lindo As coisas vão mudar É como o dia de domingo Tempestade vai passar Te vejo lá no pódio Com o primeiro lugar Eu vi o dia clareando Sem medo Já tava me arrumando Meu salário mínimo já tava condenado Com coisas que eu comprei No fim do mês passado Vivi no ponto esperando Talvez o melhor dia do ano Querer tudo o que eu via vendendo na TV Um ser escravo Um ser escravo do sistema e do poder Você é muito mais do que o mundo pode ver Libere os pensamentos, mude o vento Corra contra o tempo O dia tá lindo O dia tá lindo As coisas vão mudar É como o dia de domingo Tempestade vai passar Te vejo lá no pódio Com o primeiro lugar O dia tá lindo As coisas vão mudar É como o dia de domingo Tempestade vai passar Te vejo lá no pódio Com o primeiro lugar É como o dia de domingo E aí